E um sanfoneiro no canto da rua fazendo floreio pra gente dançar Josefa de pucina fazendo renda e o ronco do fole sem parar Em todo pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabombeiro, tem um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um tanque assim traz alegria a todo morador Sanfoneiro fecha o fole, bota o fole pra roncar O ronco desse fole faz a gente se animar Não tem mais de légua e meia pra poder aqui chegar Onde tem porra eu vou, eu passo tudo e chego lá Onde tem porra eu vou, eu passo tudo e chego lá Eita, sanfoneiro bom, eita, sanfoneiro macho Ele toca em qualquer tom, toca dos oito ao cinco de baixo Eita, sanfoneiro bom, eita, sanfoneiro macho Ele toca em qualquer tom, toca dos oito ao cinco de baixo Toque, sanfoneiro, toque, com arrastado de chinela cada vez fica melhor Eu tenho orgulho de ser nordestino, pois aqui desde menino se aprilharam saforró Toque, sanfoneiro, toque, xote, com arrastado de chinela cada vez fica melhor Eu tenho orgulho de ser nordestino, pois aqui desde menino se aprende a dançar forró O sanfoneiro, ao lado dos músicos que o acompanham, é a figura que leva a alegria do forró às festas de São João A sanfona é sua paixão e o seu ganha-pão E este é o segundo ano que os sanfoneiros, como tantos outros profissionais, sofrem o impacto da falta de trabalho devido à pandemia Mas infelizmente é o que temos que fazer para preservar a nossa saúde Então hoje eu quero homenagear e dedicar esta live a todos os meus amigos e amigas puxadores de fole É pra vocês! Maria bonita do forró, embelezando o salão, trazendo o lar do sertão A pureza da alma feminina, o cheiro da mulher nordestina, afulorando a canção São dedos que tocam carinhos, acordes que falam de amor Sanfona vestida de chita, com renda de sonho e de cor Na barra da saia tem short, decote mostrando o baião Vermelho batom do chachado, arrastando o pé pelo chão Seu sanfoneiro, muito obrigado, o meu verso cantado é pra lhe agradecer Por esse short, marco lindizado e o baião com zagueado que só consegue fazer Uma sanfona agarrada no peito, sustenido, satisfeitos, brotados do coração Bem mais saídos de dedos malignos, verdadeiros bailarinos do balé do meu sertão Em cada nota, cada acorde que tu toca, toca a alma de quem ouve esse teu tocar Obrigado, sanfoneiro! Olá pessoal, boa noite! Espero que tenham gostado da homenagem aos sanfoneiros que fizemos Pra lembrar da esperança que nós tínhamos de ter um São João normal esse ano Mas que nós renovamos a esperança pra que o ano que vem a gente esteja todos juntos Ao redor da fogueira pra fazer um São João bem animado No ano passado a gente não tinha tantas perspectivas, né? Já a gente não tinha vacinas aprovadas, agora já tem parte da população vacinada E se Deus quiser, o ano que vem eu quero fazer o São João pertinho de vocês E a gente vai deixar essa doença no passado, né? Vamos retornar pro nosso São João Muito obrigado a todos vocês E vamos começar com o forró Vamos lá, vamos animar Dançar forró Obrigado, Dona Neide Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota o baiano no salão E no terreiro E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota o baiano no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Opa, Tanielson Um abraço, Tanielson Valeu Simbora, pessoal Vamos dançar a quadrilha Faixa aí o sofá de casa Vamos fazer esse arraiar juntos Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota o baiano no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Eita! Dona Maria! Um abraço, Dona Maria Que bom tá assistindo a live! Como no céu vai sumindo Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que ficou Como no céu vai sumindo Igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balões no ar Jota o baiano no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Simbora pessoal Segue o arrasta-pé Segue o passeio Isso mesmo, Tiago Viva o rei Eu, Nisse Silva Também prestigiando Obrigado A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão Dança Joaquim e Isabel Luiz Cunhaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Pai e avô Dança Janjão com Raqué Luiz Cunhaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Pai e avô A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão Luiz Cunhaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Pai e avô Dança Janjão com Raqué Luiz Cunhaia Dança Janjão com Raqué E eu com Sinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver Pai e avô Eita pessoal Simbora no Arraiar Opa É isso pessoal Olha E eu queria dizer a vocês Que nessa noite Nós teremos participações especiais Especialíssimas Aqui na nossa live Eliana tá dizendo que tá bom demais Eliane Ferreira Eita Eliane Que coisa boa Obrigado Gisélia E parabéns mesmo pra minha esposa Anikele Que fez essa ornamentação Aqui E esse painel lindo aqui Quem fez foi o pintor Alisson, né Artista plástico lá Do Nova Floresta Alisson Ventura Alisson Cruz Muito obrigado Alisson Por esse presente, né Porque um painel lindo desse E com essa ornamentação Que a minha esposa fez Anikele, meu amor Muito obrigado, tá Olha, eu mesmo tô achando muito lindo Não sei se vocês estão gostando Mas eu tô achando Bom demais Mas vamos de mais música, né Deixa eu ver o que a gente faz aqui O que vocês acham se a gente for cantar agora um pouquinho De Flávio José Vocês gostam? Vamos lá Ver o que a gente faz aqui de Flávio Vamos ver Essa é boa? Me digam aí se vocês gostam dessa música Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Vida tão vazio Sem você, amor Não imagino nem por um segundo Me ver pelo mundo Sem o teu calor Quando me doido Quando me levanto Procuro no canto E você não está Não passa isso Nem de brincadeira Que a saudade É traiçoeiro Vai matando devagar Me diz amor Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Eita que essa é bonita Eita que essa é bonita demais Foi sucesso na voz De Flávio José Mas é do saudoso poeta Aciola e Neto Fez tanta música bonita Tanta música bonita E a gente vai cantar Mais dele hoje Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar Me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino Vem por um segundo Viver pelo mundo Sem teu calor Quando me deito Me levanto Procuro no canto E você não está Não faça isso E entre brincadeira Que a saudade É traixo E vai matando devagar Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Eita pessoal Aqui ó Do lado Vocês estão vendo O QR Code Da FAP Do hospital Da FAP Vamos fazer doação Hospital Referência Em Oncologia Cuida de tantas pessoas Que precisam De tratamento Do câncer Depois a gente Vai conhecer Mais um pouco Dessa instituição Mas façam A sua doação Olha Quando eu falo Que a Cioli Neto É um compositor Foi um compositor Excelente É por causa De músicas Como essas Flávio José Fagner Gravaram Tanta gente boa Gravando Essa linda música Também é de A Cioli Neto Vamos dançar Sei que aí dentro Ainda mora Um pedacinho De lindo Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas Ao vento Não é coisa De momento Vai lá passadeira Não é a que tá em praça Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Deite o rei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito A um dinheiro que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Eita Que chote é bom demais Dois pra lá e dois pra cá E viva o São João Meu irmão Márcio Minha cunhada Thaís Lá em Puté também Natan Meu sobrinho Um abraço Boa noite pra vocês Sei que aí dentro ainda mora Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito A um dinheiro que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Eita que essa é boa demais Que forrozinho bom Estão gostando? Espero que esteja todo mundo aí dançando Dois pra lá e dois pra cá Acompanha nessa live Esse forrozinho é bom demais Olha essa outra Eita que saudade Lembrei no dente O taco da literatura Tô na história Tô ensinando Sou mutuinho pra falar Lembrei de cara Cara tô caindo fora Já no tempo já é hora De poder identificar Semente negra Eu sou raiz pulgarosa Agoada e versiclosa Na cacimba de velar Meu canto tem Chaco chaco Minha cuia Tem que tem Tem as mães Que mexe Loura e plantou Pra cunha Eu nunca sei Que quem vem ver Me suar com boa Casa de zantona Mestejar que nem passarem No xerém Não morar com as batidas Das a bumba Tum 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 b Despite Meu coração Tigo forte Que nem um de passagem funda Tum, 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 bate, bate, meu coração Da lisa a bunda, já que são do pandeiro reais Tum, 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 bate, bate, meu coração Dessa morena não me quero, não quero mais Olha, e essa é do poeta Maciel Melo Outro grande, junto com a Cielo e Neto Maciel Melo também fez muita coisa bonita, muita coisa boa Quebrei no dente o taco da literatura Tô na história, tô sem, não sou motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Tá no tempo, já é hora, não podei me desfrutar Semente negra, eu sou raiz tuberosa Agoada, inverso e prosa, branca acima de velar Meu canto tem um saco chato de uma cunha Tem, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou Pra acolher o canto assim que ninguém vem E soar como um acorde de sinfona Pestejar que nem passarem no xerém Não morar com as batidas, asabumba Tum, 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 bate, bate, meu coração Por um forró que nem de passagem funda Tum, 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 bate, bate, meu coração Da lisa a bunda, já que são do pandeiro reais Tum, 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 bate, bate, meu coração Nossa morena não me quer, não quero mais Opa, que coisa boa Eita, padrinho Kidelmi tá perguntando Quem são os músicos que tão acompanhando o cantor Olha, até agora, até o presente momento Tudo sou eu que tô tocando A pandemia nos obriga a cada coisa Por isso que eu não tô aqui com o instrumento Porque senão não tem como tocar tudo ao vivo, né? Vamos ver? Vamos com mais de Flávio José? Mais música de repertório de Flávio José? Vocês gostam? Vamos ver o que vocês me dizem dessa aqui Pois a boa é namorar Vamos dançar, pessoal Dois pra lá e dois pra cá Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem peça Segue seu tampaço Inexoravelmente enche a lá e dois pra cá Se a veste não 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 Opa Tiago Se a veste não Se a veste não Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não 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 Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Observe quem vai subir Se a veste não 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 Pra lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Que foi sucesso, é sucesso Na voz de Flávio José A saudade faz parte de quem já amou E quem ficou sozinho E quem chorou baixinho sem chamar atenção A saudade varreu tanto sonho e deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem E esquecer que não me trouxe nada de bom Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar Vou querer quem não tem que me chame de amor E no sopro de anjo me passa a dormir Se acaso algum dia se mais partir E peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Eita que chote bonito A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção Vazio tantos ninhos Colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem E esquecer que não me trouxe nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém que não soube se dar Vou querer quem não tem que me chame de amor E no sopro de anjo me passa a dormir E se acaso algum dia eu cismar de partir E peço pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar E é só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Opa Obrigado Obrigado Simone Sintra Valeu Jaque Bispo Boa noite Outra do Nonado Alves Lápis de cor é mais recente E essa agora mensageiro beija-flor É sucesso Mas não achava um portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me contentei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que está partindo passarinho voador Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Leva no bico uma canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando e perguntando pra ela Meu Deus Como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus Meu mensageiro beija-flor Lavar no bico uma canção Eita que música bonita Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me contentei como criança E no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que está partindo passarinho voador Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Levar no bico uma canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando e perguntando pra ela Meu Deus Como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus Meu mensageiro beija-flor Eita! Coisa boa! Eita pessoal que a internet promove Muitos encontros E eu estou feliz demais Por conhecer o trabalho De amigos e amigas sanfoneiros Do Brasil e do mundo Através das redes sociais A gente pode se comunicar Conhecer o trabalho Um do outro E eu tive a alegria De fazer amizade Com uma senhora da Alemanha A Sônia Que inclusive gravou um vídeo Que a gente vai ver Com a composição dela Acredito que ela tenha chegado Ao meu Instagram Através de uma publicação Que eu fiz De um vídeo Tocando a introdução De Derramar o Gai De Luiz Gonzaga E Zé Dantas Essa aqui ó Então talvez essa técnica De sacudir o fole Do resfulego Que muita gente diz Que foi criado por Luiz Gonzaga Talvez tenha chamado A atenção da Sônia Porque é uma técnica Chamada Bellows Shake E que ela utiliza também Muito nas suas composições Então a gente vai assistir agora Um vídeo Com a composição da Sônia E depois eu volto A falar com vocês Gostou 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 Eu moro em Deutschland, na cidade de Wolfenbüttel. Eu me sinto e me honra, que eu vou estar aqui neste grande música. Marcos me convolta. Muito obrigado a você. Eu vou um estudo de uma composição de estudo de minha composição. Com Marcos eu desejo mais uma boa amizade. Seja feliz por mim. Amém. Então, gostaram da composição da Sônia? Quando eu recebi esse vídeo, eu percebi claramente que a primeira parte da música dela era um baião e a segunda parte era um chachado. Vocês concordam? Depois que terminar o vídeo, comentem aqui o que vocês acharam desse intercâmbio cultural, desse encontro de culturas do Brasil com a Alemanha. Transcrição e Legendas Pedro Negri E o que vocês acharam do vídeo da Sônia? Eu não vi aí nos comentários, não deu pra ver os comentários. O que vocês acharam dessa minha amiga lá da Alemanha? E essa música dela? Valeu! Vamos ver se vocês conhecem essa aqui. Eu gosto muito dessa. Vê se vocês gostam também. Quero cantar o mundo todo em poesia No dia que o destino vai me dar Passar o tempo declamando O pobre coração que bate conversando sem falar Quero ver o povo dessa terra Que verá pra ter um pão Quero ver o fruto desse chão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedir Tudo que eu pedi Tudo que eu sonhar Tudo que eu puder viver Quero dividir Quero tá pra dar Tudo que eu tiver que ter Eu quero um shopping Quero um choque, quero um cheiro No canbote, quero paz e quero sorte Sou um encantador Chegou a hora de cantar Eu vou embora Tá pensando que agora Eu tem o mais valor Eu quero um choque Quero um cheiro No canbote, quero paz e quero sorte Sou um encantador Chegou a hora de tentar, eu vou embora E tô pensando que agora eu tenho mais valor Eu tenho esse sonho maluco Eu não quero virar suco seu doutor Quero as rédeas do meu destino Eu também sou nordestino lutador Eita que esse forralzinho é antigo, mas é bom demais Música do Itanil do Show Sempre gosto de valorizar os compositores Itanil do Show Itanil do Show Gravado por Flávio Zé Quero cantar o mundo todo em poesia No dia que o destino vem me dar Passar o tempo declamando o pobre coração Que bate conversando sem falar Quero ver o couro dessa terra Que berra pra ter um pão Quero ver o fruto desse chão Quero ver o tempo melhorar Tudo que eu pedir, tudo que eu sonhar Tudo que eu puder viver Quero dividir, quero contradar Tudo que eu tiver que ter Eu quero um shot, quero um cheiro no cangote Quero paz e quero sorte, eu sou um cantador Chegou a hora de tentar, eu vou embora E tô pensando que agora eu tenho mais valor Eu quero um shot, quero um cheiro no cangote Quero paz e quero sorte, eu sou um cantador Chegou a hora de tentar, eu vou embora Eu tô pensando que agora eu tenho mais valor Eu tenho esse sonho maluco Eu não quero virar suco, seu doutor Quero as rédeas do meu destino Eu também sou nordestino, lutador Eita que essa é boa demais Marcelo Salomão Diz que fizeram uma live recentemente Ah, eu também quero um link Corrô Católico em todo o Brasil E também estão no Spotify, né? Valeu! Adivinha de quem é essa? Cláudio José gravou Mas é composição de Asciola e Neto Por isso que eu falo tanto nele Porque ele fez música boa demais, minha gente Ah, esse meu coração De novo Sabe Deus onde me levará Apostando tudo nesse amor Pois a mão no fogo e se queimou E hoje sem o fim de vergonha quer voltar A esse meu coração, menino Não se conforma em te perder Não se conforma em te perder Vive no danço de fazer dó Mesmo sabendo que amou só Morre de saudade, de ciúme de você Vai coração E se entrega a todos Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas asas da ilusão Volta a voar Eita pessoal Tem choque que é lascante, né? A gente escuta e se lasca todo Esses choques românticos são bons demais A esse meu coração De novo Sabe Deus onde me levará Apostando tudo nesse amor Pois a mão no fogo e se queimou E hoje sem o fim de vergonha quer voltar Ah, esse meu coração, menino Não se conforma em te perder Vive no danço de fazer dó Mesmo sabendo que amou só Morre de saudade, de ciúme de você Vai coração Te entrega a todos Toda paixão Toda paixão só tem gosto se sangrar Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas asas da ilusão Volta a voar Vai coração Te entrega a todos Toda paixão só tem gosto se sangrar Arrisca tudo outra vez Arrisca tudo outra vez Tenta de novo Nas asas da ilusão Nas asas da ilusão Volta a voar Quando lembro de você Sinto uma coisa que remexe lá por dentro Como se fosse reviver Lembro de você O peito aperta A boca seca e o olho chora Daria tudo pra te ver de novo agora Pede perdão Mas larga você Pra que serve o espinho sem a flor De que vale a vida sem amor De que adianta eu sem ter você Amor deixa disso e vem me ver Pra que serve o espinho sem a flor De que vale a vida sem amor De que adianta eu sem ter você Amor deixa disso e vem me ver Quando lembro de você Sinto uma coisa que remexe lá por dentro Como se fosse reviver cada momento Das alegrias que marcaram o nosso amor Quando lembro de você Tão a vontade de chorar que não seguro Sinceramente meu amor é muito duro Foi tão gostoso que é difícil de esquecer Ah, quando lembro de você O peito aperta É você que o olho chora Daria tudo pra te ver de novo agora Pede perdão E nunca mais larga você Pra que serve o espinho sem a flor De que vale a vida sem amor De que adianta eu sem ter você Amor deixa disso e vem me ver Pra que serve o espinho sem a flor De que vale a vida sem amor De que adianta eu sem ter você Amor deixa disso e vem me ver Amor deixa de 350 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O preventing está lendo as noites Dessas músicas que eu estou trazendo Tem gente aí, algumas pessoas se manifestaram Dizendo que o repertório está bom Espero que todos estejam gostando Que a maioria Essa arranjo de João Walter Mas a composição é minha Letra e música Marcos Lima E com arranjo E sanfona linda de João Walter Ferreira Filho Obrigado compadre Ah E se chama Chuva de Esperança Que vai ser o nome do meu EP Que vai estar nas plataformas Então esse baião que a gente vai ouvir agora Composição minha Chuva de Esperança Eu te desejei Te entreguei meu coração Quis viver essa paixão Para ver eu quis pagar Descobrindo a cada dia Uma nova emoção Nunca mais a noite fria Foi sinal de solidão Só o teu amor Me deu forças pra sonhar Como o brilho do luar Vai ouve eu me ver Se em cada amanhecer A teu lado eu acordar Será o maior presente Será o maior presente que eu poderei ganhar Pois te beijar Paga o mundo mais feliz Porque te amar Foi o que eu sempre quis Agora o sol Agora o sol raiou pra nós As aves estão cantando Em coro numa só voz Vida nova começando Vida nova começando As flores estão se abrindo A chuva traz esperança Eu vivo sempre sorrindo Igual que mança Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Ó que tanto esperei Meu carinho é todo teu Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Ó que tanto esperei Meu carinho é todo teu Só o teu amor Só o teu amor Vida forças pra sonhar Como um raio de luar Clareou o meu viver Se em cada amanhecer Ao teu lado eu acordar Será o maior presente Que eu poderei ganhar Pois te beijar Faz meu mundo mais feliz Porque te amar Foi o que eu sempre fiz Agora o sol raiou pra nós As aves estão cantando Em coro numa só voz Vida nova começando As flores estão se abrindo A chuva traz esperança E eu vivo sempre sorrindo Igual que mança Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Ó que tanto esperei Meu carinho é todo teu Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Ó que tanto esperei Meu carinho é todo teu Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Ó que tanto esperei Meu carinho é todo teu Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Ó que tanto esperei Meu carinho é todo teu Minha paz eu encontrei Neste olhar que me envolveu Oh, que tanto esperei Meu carinho é todo teu Eita! Esse é meu baiãozinho, Chuva de Esperança Vocês gostaram? Olha, o título, Chuva de Esperança, tanto da música quanto do EP Eu escolhi porque, olha, pra mim, que sou nordestino Desde criança, com meu pai agricultor Que a gente esperava sempre a chuva O nordestino que esperava a chuva pra plantar Pra sua subsistência, pra plantar, pra colher Não tem nada que, pra o nordestino, gere mais esperança do que a chuva Então, assim, pra mim, tempo nublado Que pra muita gente é sinal de tristeza, de melancolia Tempo cinzento Pra mim, sempre representou alegria Porque a alegria da chuva, minha A alegria da chuva é fartura Pra o nordestino, pra o agricultor, pro trabalhador que depende da chuva Então, pra mim, é uma imagem bonita Então, por isso que eu quis usar essa imagem na minha música Chuva de Esperança Espero que vocês tenham gostado E obrigado, compadre O padre João Walter, por esse arranjo lindo que você fez Essa sanfona tão bonita E a todos os músicos Tácio, Márcio, meu irmão Aldeir, que tava no violão Grupo Ir ao Povo Que você fez esse vocal tão bonito Muito obrigado, pessoal Muito, 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 muito obrigado mesmo Ainda dá pra dançar Faz um arranhão Boa noite, padrinho Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Me afogar Seu amor Vou desfrutar Me lambuzar Esse calor Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto Dessa animação Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Valeu, Esther Barros Valeu, Zenaide Todo mundo quer que tá por aí Obrigado, pessoal Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Me afogar O seu amor Vou desfrutar Me lambuzar Esse calor Te agarrar Pra descontar Minha paixão Valeu, Rogério Aproveitar Aproveitar o gosto Dessa animação Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Obrigado, pessoal Que no próximo ano a gente se encontre Que no próximo ano a gente possa fazer ao vivo Que vocês possam inclusive me contratar Pra fazer a festa aí com vocês Feliz São João Viva São João, pessoal Boa noite Boa noite E aí E aí E aí